Quando a última pesquisa do Ibope cresceu, Dadá, cresceu. Vamos aos números polêmicos, atenção você aí, aumenta o volume da sua televisão, senta no sofá, chama a galera porque Dadá Maravilha e Serginho vão aqui para o telão debater esses últimos números. Seu Jair vai ser o nosso juiz aqui, porque o negócio é brabo. O que que é mão grande? Já vem com a mão grande, Jair? Se não der certo, meta a mão grande. Pesquisa Ibope divulgada ontem. Aqui está a pesquisa do Instituto para Medir o Tamanho das Torcidas de Clubes no Brasil. Vamos lá aqui, a primeira página. Flamengo se mantém com 16%, cerca de 32 milhões e 500 mil torcedores. Em segundo, Corinthians com 13%, cerca de 27 milhões e 300 mil torcedores. A grande surpresa é o crescimento do São Paulo. Exatamente. Indo para terceiro lugar com 6,8%, ou seja, 13 milhões e 600 mil torcedores. Mantenha essa página aí para a gente saber aqui. Vocês acreditam nesses números? Seu Jair, é isso tudo mesmo que torce para esses times do Rio de São Paulo? Eu sei lá, viu? Eu estou acreditando, viu? Porque o Flamengo tem partido também, o Corinthians. Então, o seguinte, seu Jair, veja bem, 32 milhões para o Flamengo, 27 milhões para o Corinthians e 13 milhões para o São Paulo. O universo pesquisado pelo Ibope foi de 7.005 pessoas entrevistadas em todos os estados, além do Distrito Federal. torcedores entre 10 e 16 anos de idade e possui, é claro, tem uma margem de erro aí, de um ponto percentual nessa pesquisa. Então, pesquisar, perguntar a 7 mil pessoas, dá para você ter esse universo de 32 milhões, 27 milhões, 13 milhões? É, tem isso também, né? Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Isso é uma estragem, Sérgio. Claro que não, Léo Pô. Eu acredito. Claro que não, e eu vou explicar por que não. Por que não. O Cruzeiro tem dois anos, que é líder de bilheteria, o ano passado e esse ano. O Cruzeiro ganhou, o ano passado, o Campeonato Brasileiro. Então, é claro que teve um crescimento extraordinário. Então, peraí, você está se antecipando ao comentário, porque será que aconteceu na pesquisa em Minas? Vamos virar a página, que aí ilustra o seu comentário, Sérgio. Atenção. O Atlético passa, o Cruzeiro vai para sexto lugar, com 3,5%, 7 milhões de torcedores. Eu sempre acreditei. O Cruzeiro, segundo a pesquisa do Ibope, recentemente divulgada, fica em sétimo lugar, com 3,1%, cerca de 6,2 milhões de torcedores. Sérgio. Agora ele não acredita mais. Agora eu não acredito mesmo. Agora eu não acredito. Simplesmente... Agora ele mudou, ele mudou. Não precisou nem de mão grande. Eu não vou falar, eu não vou falar, gente. O Atlético pulou da nona para a sexta colocação. Mas vamos lá. Por que aconteceu esse crescimento? Foi a Libertadores, por exemplo? Não, a Recopa, a Libertadores, a Recopa. Essa pesquisa foi a Recopa. Foi antes? Foi antes. Então nós tínhamos mais gente. Quase 1% de crescimento. O que se deve isso, Sérgio? Sendo que o Cruzeiro também é um título importante. Eu acho que eles mataram gente demais do Cruzeiro ali. Eu não vou falar... Tinha quantos anos? Não vou falar de novo. A estimativa era... Nós tínhamos 8 milhões. O crescimento agora é enorme. Tinha 8 milhões e agora tem 6 milhões? É, porque a nossa torcida era muito velha. Infatou, infatou. Todas as pessoas que morreram no Brasil eram cruzeirenses. Morreram 3 milhões de cruzeirenses. Morreram 3 milhões de cruzeirenses. É brincadeira, entrei em vez, Dada. Mas é claro que o Atlético cresceu, nunca vai passar o Cruzeiro, nunca vai passar o Cruzeiro. Eu também não acredito também na torcida do São Paulo daquele tamanho. Acredito sim que a torcida do Corinthians e do Flamengo são as maiores do Brasil mesmo. Mas o São Paulo cresceu muito. Cresceu demais. O São Paulo cresceu nos últimos... No Tricabra 2. Na Era Tele? Não quase não está assim, não. A Era Tele, todo mundo... Até eu... Até eu tinha um carinho pelo São Paulo. Até o Toledo começou a torcer. Então você, Sérgio, não acha que isso seja... Não acho não. Eu tenho certeza. Não é real. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Isso aí está parecendo com os números aí que a gente conhece também. Neuzinho, você me dá 10 segundinhos porque eu estou na frente. Aí câmara de mim. Eu sou o máximo. Perdão, não sou eu o máximo. O galo é o máximo. E o Atlético então em busca do título que o Cruzeiro tem. Claro. Quatro vezes. Quatro vezes. É o maior, né? Juntamente com o Grêmio. Fica parado, a câmera não te pega. Mas o Grêmio, então vou voltar aqui. Juntamente com o Grêmio, o Cruzeiro, quatro vezes, tetra campeão da Copa do Brasil. O Atlético nunca chegou na final. Mas o Atlético...